Estamos ao vivo? Tudo certo? Podemos começar, né? Pronto, perfeito. Bom, bom dia, boa tarde para quem está assistindo, boa tarde para todos. Peraí, Vitor, não está aparecendo no YouTube a começar, não? Ah, eu sou raro. Beleza. Bom, estamos aqui agora com o professor José Maluf, ele vai falar um pouco para a gente sobre a trajetória dele na acadêmica, um pouco também sobre relatividade, que é a área dele. Vou falar um pouquinho sobre a própria formação do professor primeiro, para a gente se sentir aqui apresentado. O professor Maluf, ele possui graduação em Engenharia Metalúrgica pela USP, mestrado em Física pela USP também e doutorado em Física pela University of Rochester e atualmente é professor titular na Universidade de Brasília, aqui na UNB, e tem experiência na área de Física, é claro, com ênfase em gravitação e relatividade geral, atuando principalmente em teleparalelismo, gravitação, sistema de referência, energia, momento gravitacional. E é isso. Se o professor tiver que acrescentar ou quiser falar alguma coisa a mais, pode falar também, sinta esse livro, professor. Boa tarde. Essas são, em resumo, as áreas de interesse, né? Ultimamente tenho também me interessado, junto com os colegas aqui na UNB, em ondas gravitacionais, temos feito alguns artigos sobre ondas não lineares. Então, esse tópico vem se somar aos outros que você já havia citado. Legal. Bom, então, acho que a gente pode começar aqui com a primeira pergunta. A primeira pergunta, ela vai ser para a gente já entrar direto no assunto, que é, professor, quais argumentos podemos utilizar para definir a relatividade geral como uma teoria geométrica da gravitação? Tá bem. Olha, o advento da teoria da relatividade geral como uma teoria geométrica é decorrente do uso ou do emprego do princípio da equivalência. Sobre isso, me parece que há uma outra pergunta que vem adiante, e eu vou deixar para falar um pouco mais longamente sobre o princípio da equivalência adiante. Mas é, então, o princípio da equivalência estabelece equivalência entre, ou procura estabelecer equivalência entre efeitos gravitacionais e efeitos inerciais, ou seja, de sistemas acelerados. E uma quantidade que é sensível aos efeitos inerciais é o tensor métrico do espaço-tempo. Essa discussão e essa descrição está bastante bem feita e bem explicada no livro do Landau. O livro do Landau é um livro que praticamente todo físico teórico deveria consultar e ter, na realidade, o volume 2 de Teoria de Campos. É um livro muito importante. Então, isso está muito bem escrito ali. E como os efeitos inerciais se manifestam de maneira muito simples no tensor métrico, por exemplo, num sistema em rotação. É isso que o Landau faz. Então, ele coloca, ele parte de um sistema de referência, um sistema de coordenadas adaptado a um referencial estático e produz e promove a um referencial em rotação. Aí surgem forças inerciais, forças centríficas, forças outras de coreolise, etc. E essas forças, elas estão embutidas, podem ser recuperadas, vamos dizer assim, do tensor métrico, dos componentes do tensor métrico em rotação, do sistema em rotação. Então, como havia dito, isso é um estudo, uma análise inicial, introdutória do livro do Landau. Acho que o capítulo é depois, é na parte final dele, porque ele trata de eletrodinâmica e depois vem de gravitação. Então, ele explica isso muito bem. Então, uma quantidade que é sensível a efeitos inerciais é o tensor métrico. E como o princípio da equivalência preconiza a equivalência entre efeitos inerciais e gravitacionais, então, se deduz que o tensor métrico poderia também explicar efeitos gravitacionais não triviais. É daí que vem a motivação para uma teoria geométrica da gravitação. Entretanto, é importante ressaltar que algumas pessoas, ao longo dos tempos, têm produzido teorias onde a gravitação é tratada como uma teoria de campos ordinária no espaço plano, por exemplo. Na realidade, é num espaço onde o tensor métrico de fundo não é necessariamente o tensor de Minkoffice, mas é algum outro tipo de tensor de Minkoffice, que é uma métrica diagonal, mas é uma métrica de fundo arbitrária, vamos dizer assim, do espaço plano. E esse trabalho, um dos trabalhos talvez o mais importante, o mais relevante, que não é muito usado, não é muito citado, é o trabalho do Grischuk. Grischuk é um físico que, inclusive, esteve no Brasil, em Brasília, há mais ou menos 30 anos atrás. O trabalho é do Grischuk e o segundo autor é Babak, B-A-B-A-S-K. Então, é uma teoria bem estabelecida, consistente, só que não é utilizada, quer dizer, é uma teoria que não é, digamos, popular. Em física tem muito disso, as teorias são populares e quanto mais popular, mais citado, mais usado, e a coisa fica crescendo aí, às vezes até meio irracional. Mas a forma, a teoria de Grischuk, ela é plausível, até onde eu entendo é consistente, não há críticas a respeito dela. Ela é retomada de vez em quando, na literatura tem autores que citam a teoria de Grischuk, como um tensor, um campo de spin 2, sobre um espaço plano, espaço plano de Minkowski. Então, e não é uma teoria geométrica no sentido que não existe uma curvatura do espaço-tempo. Ela é geométrica no sentido que tem um tensor métrico de Minkowski, tem uma estrutura geométrica plana. Existe uma teoria geométrica plana de fundo, mas não é uma teoria desenvolvida no espaço-tempo com curvatura. Essas teorias não são totalmente descabidas, porque, na realidade, praticamente todos os modelos mais relevantes de cosmologia, eles pressupõem um espaço-tempo plano, quer dizer, das três possíveis curvaturas que existem, três possíveis tipos de espaços, com topologias diferentes que existem em cosmologia, o que prevalece nos modelos, até que eu vejo serem aceitos, é a notícia onde o espaço não é curvo, é uma curvatura mínima. Então, não é exatamente uma teoria geométrica. A gravitação tem que ser uma teoria relativística. Certamente é uma teoria que tem que estar adaptada a uma estrutura de teoria relativística. Isso sim, geométrica é conveniente, é bonito, é uma formulação interessante, mas não é necessária, até onde eu entendo. Inclusive, nós temos trabalhado aqui em Brasília nos últimos anos em uma teoria teleparalela, que tem uma geometria diferente. Ela também é uma teoria geométrica, mas não é uma teoria geométrica como se discute em livros textos, que tem curvatura, não é uma teoria geométrica no sentido padrão, ordinário da palavra. Legal. Já começamos com a pergunta até mais avançada. Então, a gente já viu que muito tem a ver com esse tensor da métrica também, você falou muito sobre isso. Mas, só para eu completar aqui a pergunta, porque casos estejam, sei lá, calouros, ou pessoas que ainda não avançaram muito no curso, como a gente poderia definir, de uma forma simples, o que é esse tensor, o que é essa métrica do sistema? Só para ficar um pouco mais claro. É muito bom você falar isso. Uma variedade, uma variedade é, digamos, um espaço geométrico, uma variedade rimaniana, ela é definida pelo tensor métrico. O tensor métrico, ele é uma quantidade, vamos dizer assim, que tem dois índices, o tensor de segunda ordem. Simplificando, é um objeto geométrico que carrega, cujos componentes carregam dois índices livres. O campo eletromagnético, para aqueles que já estão, não para os calouros, mas para quem está já no final do curso do bacharelado, o campo eletromagnético pode ser descrito pelo potencial AMI, o potencial, que é o potencial escolar espiritual, o potencial vetor. Esse é um vetor que tem, é uma quantidade geométrica que tem um índice, um. Então, ele é um vetor. Se houver dois índices, então, seria um tensor de segunda ordem. O que o tensor faz? Ele pode fornecer a distância entre dois pontos. A distância, o que o tensor métrico faz é dar a distância entre dois pontos sobre dois pontos quaisquer, na variedade. Na realidade, ele mais vai além disso, ele pode, ele é necessário para calcular o comprimento de um arco. Então, um argumento que eu uso para os meus alunos de Física 3, quando eu vou falar sobre Gauss, a contribuição de Gauss para a física, o Gauss matemático do século XIX, foi ele quem, pela primeira vez, depois de muitos séculos, conseguiu estabelecer uma geometria que não é euclidiana. Até meados, até meados do século XIX, a única geometria que se conhecia, que se dispunha, era a geometria euclidiana, onde a distância entre dois pontos é calculada, usando as propriedades do termo de Pitágoras. A distância usa em coordenadas XY, então é X2 menos X1 ao quadrado, mais Y2 menos Y1 ao quadrado, igual à distância ao quadrado. Ali dentro, na geometria euclidiana, está embutido um tensor métrico também. As pessoas usam sem saber. Para você calcular a distância entre dois pontos num quadro negro em sala de aula, a gente usa implicitamente o tensor métrico, o euclidiano. As pessoas usam sem saber que estão usando. Então, até meados do século XIX, a única geometria conhecida era geometria euclidiana, e ela permite calcular a distância entre o comprimento de um arco, na realidade, não apenas a distância, mas o comprimento de um arco sobre uma superfície plana. E o Gauss, ele generalizou essa geometria euclidiana, para uma geometria de curvatura arbitrária. Isso foi feito por ele, ele se preocupou em fazer a geometria gaussiana apenas em superfícies de duas dimensões. Então, ele, por exemplo, qual a utilidade disso? Se a pessoa quiser fazer uma, por exemplo, calcular a distância entre Brasília e Tóquio, ele vai ter que usar os recursos da geometria de Gauss. Muito embora as pessoas, talvez, dispusessem de acomodações ou recursos da geometria euclidiana para calcular a distância sobre uma superfície curva, sobre a superfície da Terra, por exemplo, a forma correta é através da geometria gaussiana, que tem curvatura em duas dimensões. Curvatura torção tem todos os recursos geométricos que foram desenvolvidos pelo Gauss. Então, e, por exemplo, mais do que isso, se, por exemplo, quiser um avião que vai numa trajetória irregular, digamos, fazendo zig-zag entre Brasília e Tóquio novamente, então, é possível através da geometria gaussiana calcular a distância percorrida pelo avião. então, aí você já não pode usar recursos da geometria gaussiana. Então, se o avião vai pelo oceano Atlântico, vira para a esquerda, depois para a direita, etc, tal, desvia para cá, desvia para lá, então, a forma de calcular essa distância percorrida pelo avião é determinada pelas ferramentas produzidas pelo Gauss. Isso para duas dimensões. depois o Gauss teve um aluno de doutorado na sua cidade lá na Alemanha, não sei se é Göttingen, eu não sei mais onde que é, que é o Riemann. Então, o Gauss deu para o Riemann ele desenvolver a geometria gaussiana para N dimensões. É aí que entra o Riemann, conhecido bastante dos físicos, dos matemáticos, sobretudo dos matemáticos, porque ele tem problemas associados a números primos, a função zeta de Riemann, etc. Então, o Riemann ele desenvolveu essa geometria para N dimensões e foi essa geometria que foi usada pelo Marcel Grossman, amigo do Einstein, quem levou e o trabalho do Riemann ficou esquecido lá nos anais ou na biblioteca da universidade. Na Alemanha eu realmente esqueci agora qual é a universidade lá, do Gauss e do Riemann. Mas isso foi levado da Alemanha para a Inglaterra pelo Clifford, que era outro matemático. Então, foi ali que o que as ferramentas foram descobertas, redescobertas pelo Marcel Grossman e, digamos, compartilhadas com Einstein, que foi quem desenvolveu a parte física da teoria. Mas, então, existe uma manifestação, vamos dizer assim, natural da teoria relativística da gravitação como uma teoria geométrica, mas não é necessário. Eu acho que não seja necessário. Então, o que o tensor métrico faz? ele permite o cálculo, resumindo, voltando, ele permite o cálculo entre dois pontos, no caso, a geometria é definida por um elemento infinitesimal e você conseguindo fazer o cálculo infinitesimal, você faz ao longo de uma curva arbitrária. O cálculo pode ser um pouco mais complicado matematicamente, mas conceitualmente ele é muito bem definido. Você integra o elemento de linha ao longo da trajetória que você quer. Então, esse é esse é o papel do tensor métrico, ele fornecer distância entre dois pontos infinitesimais, lógico que você não pode calcular, não tem muito sentido você falar distância entre dois pontos não infinitesimais numa superfície curva, porque você tem uma infinidade de trajetórias entre os dois pontos, não é única. então, essa é a ideia. E todos nós, todos vocês, nós no segundo grau, os alunos, todos nós que estudamos geometria elementar euclidiana, nós estamos usando, já usamos o tensor métrico euclidiano exatamente nessa operação. um ponto de coordenadas x1, y1 e o outro de x2, y2, a distância é igual à raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Nesse cálculo está embutido o tensor métrico. Legal, nossa resposta bem completa, professor, acho que agora todo mundo de qualquer período da física conseguiu tirar alguma informação. muito legal. Acho que o Marcos agora vai partir para a próxima pergunta que já complementa essa primeira. Com certeza. É uma sutileza o cálculo das distâncias e é bonito, é sutil e bonito. Então, nossa próxima pergunta, tomando o gancho da anterior, é como o senhor explicaria o princípio da equivalência da relatividade geral para os calouros da física? Tá. Difícil. Eu acho que, por incrível que pareça, isso dá para ser explicado, dá para ser discutido, né? Eu vou fazer o seguinte, eu, quando eu dava aula de física 1, acho que em física 2 eu discuto isso, na realidade eu puxava o gancho e discutia até em física 3, mas isso foi raro, é uma discussão que vale para qualquer aluno do curso de física, inclusive da pós-graduação. Se você, digamos que esse lápis aqui seja um dinamômetro, né? Deixa eu ver, dinamômetro. é esse dinamômetro que tem em física 1. Então, você pega um corpo de massa M, pendura aqui na extremidade superior, né? E você tem uma leitura de força. Usando esse mesmo dinamômetro que se usa, usava em física 1, não sei como é que é ainda hoje. Então, você tem um corpo de massa M, você pendura e deu uma leitura de força. 100 newtons, por exemplo. Isso é o peso do corpo. Então, você pega esse mesmo corpo de massa M e põe num plano horizontal, né? sem atrito. Aqui está a massa e aqui você puxa com o braço. Então, a gente sabe que a aceleração da gravidade no... aqui no nosso... em um laboratório de física na superfície da Terra é algo em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração da gravidade sobre esse corpo aqui na extremidade, né? Então, a gente põe no plano horizontal o mesmo corpo e nós aceleramos com a nossa mão uma força externa, uma força inercial, aceleramos o sistema com 9,8 metros por segundo também, sem atrito. Vai... com 9,8. Sem atrito. A única força aqui é uma força inercial. Essa força inercial é produzida pelo meu braço. e o mesmo corpo. Aí eu faço para os alunos duas perguntas. Eu digo, vou fazer uma pergunta... Uma vai ter resposta fácil e outra vai ter uma resposta difícil. Então, se eu estou puxando para cá com 9,8 metros por segundo ao quadrado também, aí eu pergunto, qual é a leitura do dinamômetro? Essa é a pergunta fácil. Então, a leitura do dinamômetro nessa situação vai ser 100 newtons também. Aqui era 100 newtons. E aqui agora vai ser 100 newtons também. Então, isso as pessoas se ponem. Aí eu depois eu pergunto, por quê? Por que que é 100 newtons? Qual é a lei física que diz que a leitura de força, nesse caso aqui, é de 100 newtons? Então, essa é uma pergunta difícil. Isso não tem resposta. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, esse pequeno e singelo experimento, ele mostra que ele realiza um... enfim, chega a uma questão onde nós não conseguimos explicar. Um resultado físico que nós não conseguimos explicar. Não tem explicação para isso. então qual é a explicação? Quer dizer, como chega a essa situação? Então, para explicar esse fenômeno, a gente estabelece que a massa gravitacional do corpo, aqui, ele está sob a ação da força gravitacional. Então, o peso aqui tem a massa gravitacional que é uma resistência ao movimento provocado pela força gravitacional. e aqui tem a massa inercial que é uma reação do corpo a algum tipo de movimento inercial. Então, a gente diz o seguinte, não, aqui, as leituras são iguais porque a massa gravitacional, nesse caso, é igual à massa inercial, nesse outro caso. então, nesse primeiro momento, a gente diz, olha, como isso é uma é um resultado, é uma questão que não tem explicação das leis da física, nós elevamos isso a um princípio, é o princípio da igualdade das massas inercial e gravitacional. tá? Então, não tem uma explicação para que você veja que a natureza da força provocada pela minha mão que vai puxar o dinamômetro tem nada a ver com a força gravitacional. São forças de natureza diferentes. Então, a gente tem como um princípio, portanto, que as massas inercial e gravitacional são iguais ou aproximadamente iguais. Hoje em dia, até hoje, eles estão fazendo experimentos para verificar essa igualdade, são todos muito bem sucedidos. As diferenças se manifestam na ordem 10 a menos 12, 10 a menos 13, sei lá, não sei como é que está hoje em dia, mas não existe um resultado negativo nesse sentido. As massas são iguais. Tá bom. Então, uma vez que uma vez que efeitos inerciais agora voltando, essa nós encerramos aqui a primeira parte da história. Vamos para a segunda parte da discussão. Uma vez que nós aceitamos que efeitos ou verificamos ou aceitamos, vamos dizer assim, que efeitos inerciais são iguais a efeitos gravitacionais ou uma vez que a massa inercial é igual à massa gravitacional, nós poderemos estabelecer uma equivalência entre duas situações físicas, que é a situação que é discutida em muitos livros, textos, de um foguete no espaço. Temos um laboratório, vamos lá, a primeira situação, um laboratório na superfície da Terra, onde nós temos objetos em cada livre. então o objeto está sujeito à força gravitacional e ele cai com uma certa aceleração. Então, o que o Einstein propôs como princípio da equivalência é que esse sistema físico é fisicamente equivalente a um laboratório onde não existe campo gravitacional, mas todo o laboratório agora está sendo acelerado para cima. Então, ou nós temos a força gravitacional apitando para baixo, que é no primeiro caso, ou no segundo caso, onde o sistema, nós estamos dentro de um sistema que nós não sabemos o que tem lá fora, nós estamos sendo acelerados para cima. Então, nesse caso que nós estamos acelerados para cima com uma aceleração de 9,8 metros por segundo quadrado, então, se nós jogarmos, soltarmos um corpo, ele vai cair em queda livre como se estivesse sob efeito da força gravitacional. Isso só é possível, essa segunda parte da discussão, porque as massas inercial e gravitacional são iguais. Elas são, têm o mesmo valor. Então, repetindo, uma vez que as massas inercial e gravitacional são iguais, então, essas duas situações que eu mencionei são indistinguíveis. A primeira situação é ter um laboratório em repouso sobre as superfícies da Terra, solta o corpo, ele cai por ação da força gravitacional com 9,8 metros por segundo quadrado. A segunda situação é nós estamos fechados num laboratório, não existe campo gravitacional e nós estamos acelerando para cima. Estamos acelerando para cima e se nós soltarmos um corpo, ele para nós vai cair com essa mesma aceleração. Então, isso é o princípio da equivalência de Einstein. É importante ressaltar que esse princípio da equivalência é o princípio da equivalência proposto por Einstein, que um sistema, uma região física sob ação de força gravitacional é equivalente a uma região onde não existe força gravitacional, mas existe uma aceleração inercial que simula um campo gravitacional. Então, esse é o princípio da equivalência de Einstein. Depois disso, vieram outros princípios da equivalência, várias pessoas propuseram um princípio da equivalência fraco, forte, etc. Na realidade, já que nós estamos falando sobre isso, eu gostaria de mencionar que o princípio da equivalência é uma ideia muito bonita. O Einstein se refere a ele como, em inglês, the happiest thought of my life, quer dizer, o pensamento mais feliz da minha vida, é de fato importante, é uma coisa bonita. O pensamento dele, na realidade, é um pouco... ele não pensou em termos, como eu descrevi aqui, ele... Einstein, ele trabalhava num escritório de patentes em Berna, na Suíça. O que eu vou contar para vocês agora aqui é a história que é descrita por um físico alemão, Engelbert Schuching, que trabalhava na New York University, o Schuching. Então, o Einstein, ele trabalhava nesse escritório de patentes e, em 1904, em Chicago, a companhia de elevadores Otis, que acho que existe até hoje, eles produziram o primeiro elevador por engrenagens. Eu não sei o que significa isso, mas é de gear, enfim, elevador, deve ser mais ou menos como existe até hoje, com motores e tal, mas eles produziram o primeiro, lá em Chicago, produziram o primeiro elevador. E, em 1907, essa companhia chegou em Berna, chegou na Suíça, acho que, não sei, talvez em Zurique, eles quisessem já instalar os elevadores em prédios de seis, sete andares. E isso passou pelo escritório de patentes dele. Então, Schuching desconfia de que o Einstein tenha lido, tenha sido, digamos, obrigado a dar um parecer sobre essa patente que, de elevadores, né, que iriam instalar lá na Suíça. e foi aí que provavelmente ele teve essa ideia, que ele falou, bom, vamos pensar num caso extremo de o sistema não funcionar, né? Então, o que acontece se ele quebrar, né? O que acontece se eu estiver dentro de um elevador e cair, né, em queda livre? Então, se eu estiver caindo em queda livre e tiver uma bola ao meu lado, um objeto ao meu lado e eu soltar o objeto, eu vou olhar para o objeto, e vou dizer que ele cai em queda livre junto comigo, ele vai estar parado em relação a mim. Então, o fato de que ele ele notou que por uma transformação, acho que foi na cabeça dele, uma transformação de referência, de um referencial inercial para um não inercial, você poderia zerar a força gravitacional. esse fato dele dizer que em queda livre, se eu olhar um objeto, ele vai cair junto comigo, vai cair, ele vai estar igualmente acelerado comigo, quer dizer, objeto no meu referencial, ele não tem aceleração gravitacional. Então, ele verificou verificou que isso poderia ser uma forma de você, digamos, eliminando o campo gravitacional, você passar, você estender a teoria da relatória especial para sistemas de referência não inerciais. Então, deixa eu voltar aqui e colocar em questão. foi a partir desse raciocínio que ele teve que ele formulou o princípio da equivalência. Essas coisas todas que eu falei de massa no dinamômetro assim, assim assado, um laboratório na superfície da Terra fechado com aceleração gravitacional, outras não tem gravitacional e está acelerado para cima, tudo isso está interligado, são todos conceitos equivalentes. Então, isso compõe, essas ideias compõem o princípio da equivalência de Einstein, que ele formulou a partir desse pensamento que ele viu que ele poderia, digamos, eliminar o campo gravitacional se ele estiver num sistema acelerado. Essa é que é a ideia. Não é muito fácil para um aluno de graduação assimilar isso, essas coisas não são simples, viu, gente? Se vocês perceberem os livros textos de física, física 1, física 2, as edições antigas do Halliday, do Halliday Resnick, antigas, eles praticamente não tinham nenhuma discussão envolvendo sistemas de um referencial para outro, de mudança de referencial. Toda discussão que envolve mudança de referencial é complicado, é complicado, é complicado para um aluno, para todos, basicamente. Então, nunca foi, os alunos, por esse treinamento de física 1, física 2, física 3, por essa série de livros, eles não são incentivados a raciocinar ou desenvolver o raciocínio em relação a mudanças de referenciais. eu já olhei, acho que edições mais recentes de física 1, física 2, há uns 5 anos atrás eu olhei, parece que já tinha alguma discussão sobre relatividade, e essas ideias de relatividade elas remontam a Galileu, não foi Einstein quem inventou isso, esse é de Galileu. Então, mesmo essas ideias galileanas não são muito discutidas em física, não dá para você dizer que isso é errado, na realidade, eles, acho que resolveram escolher aquilo que seria mais relevante para ensinar no curso de física, e fizeram lá um texto que teve um relativo sucesso, mas a rigor a gente deveria trabalhar junto ao aluno com essas ideias de sistema de referência, de mudança de referencial, porque isso é muito importante, mesmo em física 3. acho que o finalzinho do livro 1 do Moisés ele fala um pouco sobre isso, eu acho que os alunos de mecânica ainda usam ele, acho que inclusive quem está estudando por agora, sabe? É, não, certamente, acho que o Moisés faz isso, mesmo o Harley Hess que tem lá, eu olhei isso já, eu já não lembro quando que olhei isso, há vários anos atrás, então eles introduziram isso como um apêndice lá, uma coisinha para você estudar se quiser, mas isso provoca essas ideias de mudança de referencial, elas provocam confusão na cabeça dos alunos, provocam muitas dúvidas, mas são importantes, esse é o princípio de relatividade do Galileu, não é coisa coisa inventada recentemente, não, isso é uma coisa antiga, e foi ele e foi o Galileu quem primeiro se preocupou com essa questão, né? E mesmo em Física 3, gente, tem questões ali muito interessantes que são mais relevantes ainda, que não são estudos, Física 3 é esse cálculo no contexto ordinário de campo magnético, tem questões ali muito interessantes que envolvem mudanças de referencial que também não são discutidas no curso, eu poderia citar aqui agora se você tiver interesse, talvez até ligue para a nossa próxima pergunta, pode falar à vontade. Não, é rápido, eu vou procurar ser breve, deixa eu ver o que eu tenho aqui, eu tenho aqui, imagine vocês que isso aqui é essa garrafa de água, que é um solenoide, tá? Então, isso aqui é um solenoide, tem um campo magnético para cima, é um solenoide de Física 3, tem um solenoide, aqui, tem um campo magnético para cima, dentro do solenoide eu ponho uma carga Q em repouso, tá? Então, qual é a força magnética sobre a carga? É Q, V, vetor B, né? A velocidade é nula, então, a velocidade, a força sobre essa carga é nula também, a força magnética, tem um solenoide aqui, a força é nula, está tudo parado, tem só o B. Agora, como é que fica essa situação vista de um referencial aqui que está aqui atrás que se move com velocidade constante? Então, num outro referencial, num referencial que está se movendo em relação a esse solenoide, ele vai olhar para cá e vai dizer, não, tem um campo magnético, tem uma carga e agora tem uma velocidade. Então, a velocidade pode estar para cá ou para lá, no caso, se o sistema se move para cá, então, a velocidade está para lá, né? Então, você tem V, tem velocidade, tem o B, o V está para cá, o V está para cá, o B está para cima, então, tem um produto vetorial no nulo. Aí, se você fizer Q, vetor B, vai dar no nulo. Então, como é que é? Então, nesse referencial em movimento, existe força magnética? Sim. Perpente do ponto. A força perpente do ponto. É. Então, existe força ou não existe força? Então, a resposta é que não existe força. Mas, para você discutir isso, você vai ter que discutir, você vai ter que introduzir nesse nível aqui de discussão, nesse nível, as transformações de Lorentz. você vai ter que, você não precisa de fenômenos, digamos, de alta velocidade, de dítulos relativísticos, para você usar as transformações de Lorentz. Nesse caso, o que você já precisa disso? Essa é a resposta. resposta. E, então, você vê que esses conceitos de, essas ideias, a física por trás de mudanças, de referencial, é uma coisa importante e que poderia ter espaço nos cursos de física 1, física 2 e física 3, mas não tem. Não vou dizer, como eu disse antes, não vou dizer que é uma falha. Não é falha, porque é tanta coisa que você tem para ensinar, isso acaba sendo, vamos dizer assim, relegado à segunda importância. Sobre referências que tem sobre os princípios de transformações, o Landau, volume 1, já foi citado, o volume 2, o volume 1, tem as transformações de Galileu, um pouco mais pesado? Não, eu acho que todo estudante que tem, se vai se decidir pela física teórica, tem que comprar os livros do volume 1, o volume 2, 3, mecânica quântica, eles têm que conseguir toda a exposição, porque o Landau tem um, o Landau lift sheets, ele tem um raciocínio bastante sofisticado, muito bom, e isso é muito importante, eu acho que eu recomendo os alunos a comprarem, sim. Usei também o Landau, recomendo também. Bom, só é ruim de achar o Landau, é difícil encontrar o Landau. É verdade. ainda mais traduzido, nem sei se existe para o português, se eu li o meu em inglês. Bom, então, vou puxar aqui já logo para a nossa próxima pergunta, que já encaixa muito bem com o que a gente tem discutido. Professor, o que a eletrodinâmica relativística difere da eletrodinâmica clássica? Pois é, eu andei pensando sobre isso, acho que existe alguma confusão de conceito na formulação da pergunta, eu até queria discutir com vocês, porque a eletrodinâmica, o nome que nós, o conceito que nós atribuímos à eletrodinâmica clássica, ela é uma teoria relativística. Então, eu, por isso que eu gostaria de saber de vocês exatamente o qual é, talvez, saber nesse momento, o que é que está por trás da pergunta, porque a eletrodinâmica clássica, como está no livro do Landau, inclusive, aquilo é a eletrodinâmica clássica. O clássico aqui, o clássico aqui, é em contraposição à quântico, ela não é a eletrodinâmica quântica, mas ela é clássica, porém ela é relativística, a eletrodinâmica, ela é uma teoria relativística. Ela carrega a velocidade, toda a teoria que tem lá nos seus, nas suas constantes físicas, nas suas quantidades físicas, a velocidade da luz, ela é relativística. E a velocidade da luz está embutida no Epson zero, M zero, aquela coisa toda. Então, a eletrodinâmica relativística, ela é igual, ela é uma teoria clássica, em contraposição à eletrodinâmica quântica, aí sim, é uma outra teoria, mas eu realmente fiquei, achei, talvez houvesse algum outro... Eu usei o livro do Griffiths para estudar, não sei se vai ser muito diferente do Landau, mas no final do livro do Griffiths, ele começa a abordar um pouco sobre a influência das transformações de Lorenz nas questões eletrodinâmicas. Eu acho que quem escreveu a pergunta deve ter pensado nesse sentido, entre qual a diferença do uso que a gente dá da eletrodinâmica antes de aprender sobre transformações de Lorenz, o uso clássico, digamos assim, o uso que a gente vê até no ensino médio, talvez, e o uso que a gente consegue usar depois que a gente aplica essas transformações de Lorenz, qual a visão que muda depois que a gente entende a relatividade sobre a eletrodinâmica? É. Olha, a gente aprende no ensino médio o campo elétrico, o campo magnético. Eu já até esqueci se tem campo magnético, não é? Tem, tem sim. Tem. Mas o... Essas... Tudo isso, essas coisas são partes da teoria eletromagnética, né? Então, a gente usa o nome eletrodinâmica para situações em que o campo eletromagnético depende do tempo, que são talvez as situações mais interessantes, né? Tem fenômenos fantásticos nesse caso, né? Então, mas eles podem não depender do tempo, então nós temos a eletrostática e a magnetostática. Mas tudo isso compõe uma única teoria. a eletrostática é parte da teoria eletromagnética de Maxwell, a magnetostática também é parte da teoria de Maxwell, do jeito como ela se apresenta, tá? E tem... E tudo isso compõe a teoria eletromagnética. Então, a gente diz esse eletro... A gente usa o termo eletrodinâmica quando a gente prevê já o estudo de campos dependentes do tempo, tá? Ondas eletromagnéticas, por exemplo, dependem do tempo, né? A radiação das magnéticas dependem do tempo. O campo de uma partícula em movimento também depende do tempo, né? Então, é um caso de eletrodinâmica. Então, mas é tudo... São faces da mesma teoria. São todos... são todos... São todos... São todas facetas, né? De uma única coisa. Então, a gente pode dizer que a teoria é a mesma, né? Mas são só formas diferentes de explorar. É, a teoria é a mesma. Sem dúvida, a teoria é rigorosamente a mesma. O Griffiths é o que ele faz daquele jeito, né? Eles sempre relegam a... Novamente aí, né? Novamente, no livro texto do Bíblia, eles relegam a segundo plano, a relevância de transformações, de referencial, né? No livro texto que eu ensinava na pós-graduação, o livro do Brau, eu acho muito bacana o livro dele. Ele não, o Brau, ele cita na introdução do seu livro que ele quer replicar o livro do Landau. Então, para ele, o livro do Landau que é o livro, digamos, modelo nisso, né? Então, ele abre o livro do Landau. E ele começa com transformações de referência logo no começo, né? Ele obtém um resto. Então, na realidade, está tudo interligado, as transformações de Lorentz, elas estão ali presentes, pode ser, pode não usar, mas a teoria é relativística, tá? Mesmo essa eletrodinâmica, perdão, mesmo essa eletrostática de física 1, de comerciante de física 1, ela é também uma teoria relativística. É tudo estático, mas ela é parte, é um aspecto de uma teoria relativística. Legal. É ótimo que você tenha respondido dessa forma, professor, que aí até acaba com essa confusão que provavelmente existia não só em Vim Malu, mas acho que algumas pessoas deviam confundir, achar que eram teorias diferentes. Então, na verdade, é a mesma teoria, né? É a mesma teoria. É uma única teoria, só que a gente pega, reduz, para efeitos de ensino, a gente apresenta a eletrostática e a magnetostática como teorias, vamos dizer assim, separadas, estanques, né? Uma diferente da outra. Eu acho, não é o ideal, mas eu acho correto, porque é a forma de se ensinar isso. A forma é essa. É o ideal? Talvez não seja o ideal, mas é um jeito que se tem de poder ensinar uma maior quantidade de material para o aluno num curto espaço de tempo, que é um semestre, vamos dizer assim, né? É só uma maneira de expor. Certo. Legal, Guido. Professor, agora temos algumas perguntas do chat, só que a primeira que ocorreu é que teve toda uma montagem de raciocínio referente ao paradoxo dos gêmeos. Então, comecemos com ela. Do Felipe, no paradoxo dos gêmeos, do mesmo modo que o irmão na nave se move próximo à luz em relação ao irmão na terra, o irmão na terra se move próximo da luz em relação ao gêmeo da nave. Aí, continuando o raciocínio dele. Nesse caso, para o da terra e o da nave deve envelhecer menos e para o da nave e da terra que deve envelhecer menos. Mas se se encontrasse depois da viagem, o que de fato teria ocorrido? E continuando? Sim. Não, não, não. Pode continuar. Aí, continuando o raciocínio dele. É certo dizer que durante a viagem, quando o irmão na terra observa o Naná e o Naná observa na terra, ambos veem o outro cada vez mais jovem do que si mesmos? Olha... Foi um pouco longa. Eu posso responder? O paradoxo dos gêmeos, ele tem uma explicação simples, né? Nós temos que simplificar um pouco a história. Então, quando nós temos dois... Nós temos dois observadores que eu estou querendo usar o termo linha-mundo mesmo, né? Que é uma linha-mundo, que é um... Nós temos o tempo na vertical, o espaço na horizontal, um X, por exemplo. Então, quando nós temos uma linha-mundo, então nós temos um observador parado ou com uma certa velocidade e outro com outra velocidade diferente, então existe, de fato, aquelas quantidades obtidas pelas transformações de Lorentz, que é a dilatação do espaço e a contração do... Contração do espaço e a dilatação do tempo. Então, isso aí, de fato, fica essa ambiguidade. Se você vai eternamente... Se você tem essa situação ocorrendo indefinidamente, então, de fato, você nunca vai saber como é que está o outro... como é que a física do outro, o espaço-tempo do outro, o relógio, no caso, funciona. A gente tem as transformações de Lorentz, elas permitem nós inferirmos, nós vamos inferir o funcionamento do relógio do outro observador a partir do funcionamento do nosso relógio. Então, se um... Se eles se deslocam indefinidamente no tempo, então você nunca vai ter certeza do que é que está acontecendo. Então, eu faço um julgamento sobre ele, ele faz um julgamento sobre mim e fica por isso mesmo. Mas como nós não estamos comparando um com o outro fisicamente, então, no mesmo local, então, fica essa discussão em aberto. Agora, o paradoxo do Gênesis, ele envolve o seguinte, gente, ele envolve... Vamos simplificar aqui, tá? Vamos simplificar. Um observador numa linha mundo vertical... Então, o que é uma linha mundo vertical? É uma linha mundo de um sujeito parado no espaço. Eu estou parado, a minha posição é um X constante, e só varia o tempo. O tempo está... Está variando. Então, esse é um... Então, um observador vertical é um observador estático. Um outro observador, que é o Gênesis, ele começa uma viagem numa linha inclinada, dentro do cone de luz, porque o vertical está parado, tem que ser um pouco... Ligeiramente inclinado em relação ao vertical. Então, ele viaja num certo ponto, depois ele volta. Essa volta que é importante. Quando ele volta, ele está causando uma aceleração. Então, ele tinha uma velocidade, então, o outro observador, ele vai daqui, da Terra até a Lua. Quando chega na Lua, ele retorna para a Terra. Esse é o retorno. Quando ele faz isso, ele está... ele está acelerando a sua nave. E o que causa o tempo correr menos para o relógio dele é exatamente essa aceleração. Quando ele sofre uma aceleração, é como se ele sofresse uma aceleração, seja ela inercial ou gratidacional. Tanto faz. Tanto faz. Então, quando ele sofre a aceleração, e volta ao encontro do seu irmão, essa aceleração faz com que o seu relógio corra menos do que aquele que ficou parado. A aceleração é responsável pela diminuição do tempo e a comparação entre os dois relógios. Então, não basta você colocar os dois... Por exemplo, se ele sai... Se um dos gêmeos sai em direção da Terra, em direção à Lua e vai embora e passa pela Lua e vai embora e não volta nunca mais, aí fica por isso mesmo. Quer dizer, eu vou fazer... Eu vou inferir sobre o tempo dele, ele vai inferir sobre o meu tempo e pronto. Não tem muita conclusão física sobre isso. Nós podemos ter conclusões físicas quando nós trazemos os dois relógios em contato. são relógios de mesma natureza, de construção idêntica e calibrados inicialmente no instante T igual a zero. Nós estamos aqui os dois na Terra e se ele ficar parado eu vou embora e volto. É o processo de retorno, de aceleração é que estabelece fisicamente o andamento mais lento no relógio desse que vai para a Lua e volta. Isso tem uma explicação muito simples. Aliás, não é tão simples assim. É bonita, vamos dizer assim. A explicação bonita no início dos cursos de relatividade especial e na realidade antigamente era dado como introdução ao curso de introdução à relatividade geral. No início do curso de introdução à relatividade geral. Então, existe uma construção muito bacana, muito simples sobre isso, muito elegante. Isso é chamado cálculo K, que está ganhando um pouco de espaço nos livros textos. Mas fisicamente é isso, gente. Se você sofre a ação de uma força inercial, você tem o seu relógio andando mais lentamente. Se você sofre a ação do campo gravitacional, você também tem o seu relógio correndo mais lentamente. todo relógio que está mais... O relógio aqui na superfície da Terra, ele corre mais lentamente do que um relógio que está lá em cima, num avião, por exemplo. Então, há 10 mil metros de altitude. Essa diferença, por sinal, ela é... eu havia lido sobre isso há muitos anos atrás. Essa diferença para os sistemas GPS, ela é quatro vezes mais importante do que as diferenças de tempo provenientes dos efeitos relativísticos de mudança de referencial sobre... de mudança de referencial. Então, o campo, o efeito do campo gravitacional nos relógios aqui e a 10 mil metros de altitude é quatro vezes mais intenso do que os efeitos que advêm da mudança de sistema de referencial para os instrumentos de GPS, por aquilo que pareça. Então, é isso. Quer dizer, na realidade, é o fato o que causa a diminuição... Nós temos que trazer os dois relógios em contato para... para fazer a comparação. Um tem que estar próximo do outro, tem que colocar... São relógios de idêntica construção que são trazidos um junto do outro. Então, é o efeito do retorno que é uma aceleração que causa o retardo físico, o retardo concreto mesmo, mensurável. Não sei se eu respondi, espero ter... porque... espero ter respondido de maneira satisfatória. Desculpe se eu não pude falar mais... digamos, dar uma explicação mais clara. Acredito ter ficado claro sim, professor. Essa questão é famosa, todo mundo gosta de falar... É aquele filme O Planeta dos Macacos, não é do tempo de vocês, mas muitas décadas atrás tinha um filme chamado O Planeta dos Macacos. Então, é uma aeronave que saiu da Terra, viajou aí pra caramba no espaço, quando voltou na Terra só tinha macacos e o homem tinha desaparecido, ficaram... o tempo correu bastante aqui, houve uma destruição, ficaram os animais aqui apenas, né? Essa que é a ideia. É um filme interessante, eu nunca vi, mas eu já ouvi muito falar. Curiosamente. É, é um filme famoso, isso aí tem uns 40 anos, uns 40 anos, não... Achei, eles não tinham nem nascido. É, eu não tinha, não. Teve remakes, teve... que ele tem uma abordagem diferente, acho que não tem a ver com viagem no tempo. Bom, mas temos mais uma pergunta bem interessante aqui no chat, deixa eu botar, pergunta do Paulo Roberto agora. Professor, você poderia falar sobre a métrica de Google, se de fato a certa do tempo pode retroceder? É, de fato eu não posso falar não, eu não... infelizmente não tenho muito o que falar sobre isso, eu nunca, na realidade, nunca me interessei sobre essa questão. É uma questão importante, eu não tenho muito a acrescentar sobre isso não, mas que nunca me interessou. Não é impossível que haja algum tipo de manifestação sobre isso. Mas, coisas que violam a causalidade são complicadas. Tem soluções, a teoria da relatória geral de Einstein tem soluções meio esquisitas, tem construções, construções matemáticas questionáveis. A própria singularidade da solução de Schwarzschild é uma questão complicada. alguns não aceitam isso, não aceitam e eu acho complicado. Agora, de fato, a métrica de Guido tem, ela exibe determinadas, numa certa simplificação, exibe linhas de curva do tipo tempo fechadas, eu infelizmente fico devendo essa, eu não tenho muito a acrescentar, francamente, é uma coisa interessante, muita gente se interessa por isso, é um assunto importante, é um assunto interessante e um assunto importante, só que eu infelizmente vou ficar devendo isso. isso. Acontece. Então, é um assunto complexo, eu nunca ouvi falar também. É um modelo cosmológico, na realidade, é um modelo cosmológico que é importante, na realidade, a sua formulação é importante para mostrar os limites da trilha de Einstein, então você tem que mostrar os limites, que está cheio de problemas, ela tem muita propaganda por trás, mas ela tem uma teoria cheia de problemas, cheia de problemas, tem vários, tem livros, hoje em dia os livros estão com uma qualidade meio questionável, mas há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, o livro que comemorava acho que os 100 anos, eu tenho aqui na minha, é o centenário do nascimento de Einstein, é um livro produzido pelo Hockney Israel, um livro capa verde, tem na biblioteca do NB, tem lá um capítulo inteiro sobre um sujeito, um cara muito bom, o Robert Gerrach, um físico matemático, um relativista lá de Chicago, falando sobre os problemas da teoria de Einstein, quer dizer, é um capítulo, basicamente, do livro sobre o... Tem problemas de todo tipo, gente, mas é assim que funciona a física, é assim que funciona, você vai, põe uma teoria na linha de frente e vê o que dá certo, o que dá errado, analisa, investiga, é assim que funciona, mas tem problemas, e essa solução de Guedo é um dos problemas que as pessoas não sabem bem o que fazer com ela, tá? Essa é uma questão complicada, mas isso aí eu vou ficar devendo. Sim. Então, professor, vou mostrar a nossa próxima pergunta do chat, uma pergunta do Alisson Silva, você trabalhou muito com gravitação teleparalela, é possível contornar as dificuldades usuais para a quantização da gravitação dentro desse formalismo? Olha, as dificuldades são grandes, eu não sei se é possível, quem tem trabalhado sobre a quantização do campo gravitacional na formação teleparalela, é o Sérgio, o Sérgio Costa Lua, ele tem muitos trabalhos sobre isso, mas é difícil do mesmo jeito. Eu acho que é um pouco mais plausível, é que falar em quantização da gravitação é complicado, gente, é outro assunto que ninguém sabe muito bem o que que é, né? Não sabe se a quantização da gravitação é uma quantização do espaço-tempo, se é um campo de spin 2, se existe algum reticulado por trás da estrutura do espaço-tempo na escala de distância de Planck, ninguém sabe bem o que que é, e não sabe se é simplesmente a quantização de uma teoria da física, mas as dificuldades usuais, como está na pergunta do Alisson, são enormes, são quantidades assim, são muito, são numerosas. Talvez ajude, o Sérgio, ele se interessa por essa abordagem, ele observa que é mais plausível a quantização, tá? Mas a, não vou dizer para você que seria prematuro dizer que a quantização é possível na formulação teleparalela. Eu acho que ainda tem obstáculos, essas quantizações, elas se dão no contexto de algumas simplificações, por exemplo, espaços-tempos com enrotação, tipo de care, no contexto da métrica de care, então, eu não sei direito, francamente, se isso ajuda. Eu sei que nos artigos escritos pelo Sérgio com seus colaboradores, aqui no Brasil e lá no Canadá também, eles têm resultados positivos, relativos, por exemplo, à temperatura de buracos negros, né? Essa é outra questão, digamos, em análise, uma questão em aberto. Algumas pessoas aceitam totalmente a termodinâmica de buracos negros e muitas pessoas simplesmente têm reservas sobre isso, né? Tem questões que são interessantes, tem outras que são mais ousadas, né? Essas mais ousadas, ninguém, muita gente não considera, né? Essas teorias mais de ponta, normalmente, são... Na realidade, são teorias especulativas, tem muita especulação. Então, é importante especular? É importante especular. É assim que funciona. Você tem que levar adiante a sua investigação, a sua curiosidade, para ver se tem algum resultado consistente. O único... Uma das únicas variáveis que se tem de verificação de uma teoria é a sua consistência, quer dizer, nesse nível, né? É a consistência. Se for uma teoria consistente, que é os parâmetros de uma teoria padrão, no caso de quantização, etc. Então, se isso for satisfeito, a teoria começa a ser aceita, né? Mas é difícil, gente, é difícil. Infelizmente, eu, francamente, acho... É que, na verdade, eu, a questão de... A questão de... 20 anos atrás, eu tentei trabalhar em gravitação quântica e deparei com muito problema, é muita dificuldade, é muita coisa mal definida, então, eles têm que definir com clareza o problema e depois abordar. Mas a gente... Na época em que eu, digamos, abandonei isso, eu me vi repetindo os trabalhos de um povo muito competente, né? Gente muito boa. e quando eu me dei conta, eu estava quantizando, eu estava tentando quantizar, por exemplo, isso há mais de 20 anos, há 20 anos atrás, mais ou menos. Eu estava tentando quantizar uma geometria com uma geometria de Schwarzschild. E eu vi que isso era um absurdo, não tem sentido isso, né? Quantizar uma geometria de Schwarzschild é a mesma coisa que você quantizar o potencial escalar na eletrodinâmica. Ele não é quantizável. Você vai... Os graus de liberdade de radiação do campo eletromagnético são os componentes do potencial vetor, tipo AX e AY, por exemplo, né? Então, mas o potencial escalar, a rigor, ele é um multiplicador de Lagrange da teoria. Numa formulação hamiltoniana, ele é uma quantidade arbitrária, é o potencial V, que vocês usam, que nós usamos, no estudo da eletrostática. E o V, ele é arbitrário. Por que o V é arbitrário? Porque o V, ele é dado como integral da fonte. A fonte é o que você quiser. Você dá a fonte, a fonte é arbitrária. Você dá um Rho, né? Você dá o Rho e você integra o Rho e tem o potencial V. Então, por isso que ele é arbitrário, porque isso depende da fonte. Então, como é que você pode quantizar uma coisa que é arbitrária? Eu vi que eu estava fazendo coisas meio absurdas ali, aí eu parei. Eu parei, mudei de área e fui fazer outra coisa, tá? Legal. Bom, então, acho que agora eu vou trazer aqui para uma pergunta do Pet mesmo. Agora a gente vai entrar um pouco mais sobre a sua carreira. E a primeira pergunta é para saber justamente se o senhor pudesse voltar no tempo. Você escolheria outra carreira? Você faria algo diferente da física? Se sim qual e se não por quê? Olha, isso é difícil responder. Vontade eu tive, né? Talento não, mas vontade eu tive. Antes, mesmo durante a minha graduação, na pós-graduação, mesmo nos meus primeiros anos de doutorado, fora, eu gostava muito de ler, ler literatura padrão, literatura não especializada, romances, né? Isso é popularmente chamado de romance, mas não é exatamente romance, né? Então, eu teria tido muito gosto se pudesse seguir uma carreira como escritor. Só que eu não tenho talento nenhum para isso, né? Podia treinar, podia treinar, você faz um curso aqui, estuda lá e tal, né? E pratica, etc., cresce, mas eu gostava muito. A verdade é que eu gostava muito muito de literatura e vi que não era simples você, por exemplo, na literatura, você construir um personagem. Isso é altamente complexo. aí isso exige habilidades que eu não tenho, simplesmente não tenho, né? Então, ficou uma pontinha ali de vontade. Com a engenharia, certamente, eu detestava a engenharia. Isso foi um erro ter feito a engenharia. Não é um erro, porque, na realidade, a gente aprende pontos de vista diferentes dos nossos em física, né? Mas a engenharia voltada para uma carreira de ciência aplicada tem lá as suas suas belezas, né? Mas eu, de fato, não 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 faria certamente não faria engenharia. Podia fazer um curso de graduação em matemática e eu nunca fui muito incentivado a fazer ciências humanas, né? Meu pai era imigrante meu pai era imigrante e ele não empurrou a mim e ao meu irmão para estudarmos ciências exatas para ter para termos uma profissão e termos um bom emprego. E já desde cedo eu vi a distinção entre emprego e profissão com ele antes de começar a faculdade. Então, eu fui empurrado para exatas para ter um um ter um salário um emprego garantido, né? Mas eu gostaria uma coisa que eu acho admirável é literatura. Eu gostaria mas infelizmente me falta tudo. Legal demais. Nunca tarde também, né professor? Pode ser. Pode ser. Por curiosidade, professor se eu tenho um autor assim que o senhor fala eu gosto muito de ler as obras desse tal pessoa. tem alguns eu gostava muito de ler do Alberto Camus e muito, né? E lia alguns dramaturgos que faziam teatro Samuel Beckett eu li na escola por incrível que pareça eu gostei do ensino médio gostei dos livros do Graciliano Ramos José Lins do Rego né? Nunca eu talvez a escola o colégio na época era o colégio nunca me tem nunca me tem incentivado a gostar de Machado de Assis por exemplo porque Machado de Assis é um pouquinho sofisticado não é aquilo que parece pelo menos visto, né? mas eu quando li o Alienista eu não me aguentei eu não conseguia passar de uma página pra outra sem dar risada né? sem me divertir com aquilo tudo aquela loucura toda né? mas é uma coisa que eu gostava entendeu? mas a gente logo sente se tem ou não tem é digamos habilidades né? pra isso né? mas era bacana eu sei que aquilo era bacana infelizmente foi agora a física é muito bacana só que a física a primeira vista e acho que não apenas a primeira vista acho que no como um todo a física é muito mais difícil né? a física é uma ciência difícil é difícil entendeu? é mesmo você 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 dominar os conceitos em física não é fácil pra ninguém entendeu? não é fácil pra ninguém é é muito complicado então isso isso também é parte de uma beleza que tem a física você é o que eu discuto com os alunos no início do curso né? eu falo assim é o que é bonito em física é você definir uma quantidade enorme de fenômenos em apenas no caso da mecânica newtoniana em apenas três princípios é incrível você definir praticamente tudo 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 da mecânica newtoniana em três princípios isso é fantástico entendeu? isso é uma coisa que realmente se pensar mas você não pode ensinar isso em física você não pode começar dos princípios e deduzir o resto então a gente ensina física 1 naquele esquema de cinemática mecânica força massa momento linear momento angular etc né? leis de conservação então a gente ensina desse jeito porque não é possível você ensinar uma pessoa normal a mecânica newtoniana a partir dos princípios isso é só depois que você vê que aquilo tudo é baseado em três princípios então isso é bonito mas isso é olha eu acho isso muito complicado isso é muito difícil física não é simples vocês sabem disso mas a e a literatura dá uma liberdade essa liberdade que que a física não tem a física a gente não pode fugir da da realidade física né? fugir do real do real aparente real é certo professor nossa próxima pergunta do do pet física é referente a escrita de artigos o que o senhor julga o que o senhor julga que um artigo de excelente qualidade deve ter rapaz isso não é simples eu eu costumo dizer para as pessoas o seguinte em primeiro lugar isso em duas etapas tá numa primeira etapa eu aliás em três etapas três etapas eu vou começar do zero que é repetir aquilo que um professor lá da Universidade Rochesser dizia sobre escrever artigos ele dizia o seguinte sempre que vocês forem escrever um artigo vocês tem que escrever esse artigo como se fosse o melhor artigo da sua vida o artigo mais importante da sua vida é é verdade que não é assim que as coisas funcionam a gente não não procede desse jeito é bom ter em mente que que esse é o procedimento que nós devemos ter mas nem sempre isso é possível nós não não conseguimos fazer o tempo todo desse jeito né mas um artigo um artigo bom ele tem que ter primeiro um conteúdo de novo três três características o primeiro um conteúdo de novidade tá segundo ter um conteúdo de relevância ele deve ser importante não pode ser uma coisa matematicamente importante e fisicamente nula né então ele tem que ser importante tem que ter tem que ter relevância e terceiro tem que estar correto tá matematicamente correto então essas três características elas compõem um artigo acho que acho que todo artigo todo artigo de boa qualidade então repetindo ele tem que ter bom conteúdo tem que ter tem que ter uma dimensão de relevância de aplicabilidade tem que ser uma coisa relevante e tem que estar matematicamente correto tá mas quando se fala de artigo de excelente qualidade acho que tem uma coisa a mais aí é eu acho que além disso o artigo tem que ter entusiasmo a pessoa tem que estar entusiasmado pra fazer aquilo eu acho que um ensinamento para os alunos de física é que eu poderia dar é eles fazerem a coisa que eles gostam de fazer tem que fazer o que vocês gostam se você gosta de tal coisa não faça forçado um outro assunto porque isso vai te prejudicar a carreira vai te prejudicar no tempo de hoje e no futuro devemos fazer o que nós gostamos em física tá então eu 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 sugiro isso pra todos vocês você tem que escrever um artigo com entusiasmo um artigo de excelente qualidade ele vem com o tempo também né você você tá é lógico que no começo da carreira você não vai seguir esses critérios que eu dei você tá você tá ligado a um orientador depois você tá ligado a um postdoc ligado ao seu orientador né então você tá ligado no grupo de pesquisa você não tem muita liberdade de fazer então você faz aquilo que é é importante ali naquele primeiro momento né eu acho que depois de uns oito dez anos de de atividade depois de oito dez anos do doutorado né é que o aluno tem que começar a se preocupar com isso que eu falei é tem que ter tem que ter paciência né e e e desenvolver as suas próprias ideias fazer aquilo que você gosta quando eu digo fazer aquilo que você gosta é desenvolver as suas próprias ideias e e e e seguir entendeu seguindo na na carreira eu 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 estava já em Brasília então quando foi 1996 mais ou menos é houve uma conferência né houve uma reunião na realidade de trabalho lá no centro e então vieram muitas pessoas de fora e eu fui incumbido de convidar uma das pessoas então veio um físico alemão muito conhecido né Friedrich Hell veio também um físico indiano radicado nos Estados Unidos o Balachandra que é muito conhecido aqui no Brasil ele tem artigos em colaboração com o Amilcar o Amilcar fez um postdoc com ele parece o Amilcar tem uma colaboração estreita com com o Balachandra o Balachandra conhece muita gente no Brasil mas ele veio pra cá e os dois esses dois físicos em momentos diferentes nesse mesmo encontro nesses dias foram três dois três dias quatro dias de conferência trocando ideias eu falei que estava fazendo etc e o eles disseram pra mim não você tem que fazer você não tem que trabalhar isso tem que trabalhar em tal coisa vai estudar tal coisa fazer não sei o que vai enfim me recomendaram fazer outras coisas né então não mostraram entusiasmo por aquilo que eu fazia e mandaram eu digamos sugeriram né na verdade eu desenvolver outras redes de pesquisa bom se eu tivesse dado ouvidos ouvidos a eles eu não estaria hoje né com o trabalho que eu fiz não teria realizado o trabalho que eu fiz a gente não deve dar ouvido aos outros tem que dar ouvido tem que ouvir a experiência das pessoas mas a gente tem que seguir a nossa nossa própria determinação hoje vocês talvez não percebam o que que é isso hoje não mas daqui a uns oito anos vocês vão saber exatamente o que eu tô falando quando vocês começarem na sua trajetória e começarem a ter que desenvolver seu próprio trabalho vocês tem que ter uma profunda reflexão sobre o que é que tá sendo estudado e e e seguir as suas ideias é isso que eu recomendo tá e no no bojo desse processo todo né no 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 desenvolver desse processo que vão surgir os artigos de excelente qualidade tá sempre respeitando esses três fatores que eu disse e sobretudo tendo também entusiasmo vocês tem que trabalhar tem que ter gosto tem que ouvir aquilo que vem dentro de vocês e não não fora porque os outros vêm só só pra atrapalhar né às vezes né espero ter respondido sim professor eu fico imaginando é a pessoa não entra na física e não faz o que gosta é estranho porque ninguém tá na física pelo dinheiro porque não tem e não fazer o que gosta é algo meio contraditório mas faz às vezes um aluno eu por exemplo quando eu estudava na escola politécnica na USP e não sei porque um professor lá descobriu que eu fazia física à noite eu fazia curso física noturno né eu não completei o curso de física não precisou na realidade né então ele sugeriu primeiro que eu fizesse tal coisa depois sugeriu que eu fosse trabalhar lá no instituto de física da USP com uma professora cujo nome eu esqueci agora e trabalhava em cristalografia entendeu então eu fiquei lá dois dias só eu não tem nada comigo eu ficar falando cristalografia não tem nada eu não gosto disso eu preciso voltar pra engenharia do que continuar estudando cristalografia até até porque coitada essa professora é novamente né cujo nome já nem lembro mais mas ela veio falecer teve um tumor por conta de trabalho nesse laboratório né mas isso é um motivo só secundário mas a gente tem que fazer realmente aquilo que a gente gosta não adianta então às vezes você tem colocado no meio de fazer tal trabalho porque em física mesmo no início da carreira bom no início assim com estudante não tem outra com estudante você vai fazer um como é que chama uma iniciação científica né ali você não tem muito escolher então você vai mas num certo momento num certo momento você já vai definir aquilo que você gosta você pega e vai faz o que você gosta tá isso é fundamental com certeza ótimo excelente dica muito importante bom mas acho que você até falou agora de umas histórias que você teve aí e a próxima pergunta é justamente sobre isso pergunta aqui do Pet é o senhor tem alguma memória marcante das épocas de aluno de graduação de pós-graduação eu 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 é olha eu 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 algumas coisas que aconteceram na minha graduação eu olho até com espanto para as verdades né eu olho até com espanto hoje em dia é eu eu fazia o curso de bacharelado em engenharia metalúrgica aí eu no final do primeiro do segundo semestre né do primeiro ano eu vi lá uns vídeos de física no curso de física 2 eu me interessei para fazer física fiz o vídeo vestibular então eu fazia o curso de física noturno e como eu já disse antes eu não eu não terminei o curso não foi necessário terminar o curso né então eu ficava a memória marcante não é exatamente sobre o conteúdo da da dos cursos de engenharia ou de física o que eu acho que para mim era espantoso é que houve época em que eu tinha curso de engenharia de manhã e tarde fazia o curso de física à noite ia pegar a sessão das 10 do cinebiju lá no centro de São Paulo que era um cinema de arte é o cinearte Biju Biju 1 Biju 2 eu não sei como é que eu tinha cabeça para pegar sessão das 10 depois de um dia como esse mas eu fazia isso em algumas oportunidades eu sei que é isso para lembrar que a gente vai ficando bastante cansado com o tempo eu então eu isso é uma coisa que me essa lembrança me deixa espantado como é que eu como é que eu consiga fazer isso na época no curso de física noturno eu era um pouco ausente não tinha muito o que fazer lá eu estava repetindo eu fiz algumas disciplinas mas não foi marcante o curso de engenharia foi aquela coisa padrão é um curso é um curso é um curso interessante afinal de contas não deixa de ser interessante tem algumas coisas é úteis na 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 metalurgia que a gente aplica inclusive em teorias de defeitos topológicos em gravitação mas não teve nada assim não nada de 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 muito marcante o doutorado não quando eu fiz o doutorado foi uma época muito boa foi uma uma tudo tudo é aconteceu para que o resultado fosse positivo foi uma época boa do país os Estados Unidos era um país muito acolhedor naquela época as pessoas eram bastante acolhedoras o trabalho foi interessante então eu não é isso me deu uma certa satisfação foi tudo tudo ocorreu muito bem lá né é mas assim as coisas marcantes foram todas foras do conteúdo de física foi conhecer a cidade o ambiente musical da cidade daquele entorno né e lá tinha muito a jam session verdadeiro né não era jam session fake vamos dizer assim né porque tinha uma escola de música na universidade muito famosa no país inteiro tinha e tem né escola de música muito famosa a Eastman School of Music então em torno da escola orbitavam muitos músicos de ótima qualidade e eles faziam shows nos bares ali um pouco mais afastados na realidade e então eu ia com os colegas nesses bares pra ver o jump session isso era uma coisa assim que não teve paralelo não tem paralelo no Brasil não existe nada parecido com isso aqui no Brasil não existe e deixou muito saudades né isso é da vida da vida como estudante né é uma memória na realidade mas infelizmente não é uma não tem assim nenhuma memória marcante que envolva a o estudo de graduação e de pós-graduação uma coisa de conteúdo da física né sim infelizmente foi tudo muito padrão muito igual não lembro não houve nada que se despertasse né acho que até pra nós que somos dias atas muitas vezes as nossas lembranças marcantes são experiências mais de humanas querendo ou não isso marca muito é foi no sentido mesmo da parte humana não foi nem na parte mesmo da questão dos estudos é saber como pessoa mesmo isso mudou muito lá infelizmente o país mudou bastante deve estar tudo muito ruim hoje em dia mas naquela época eu como estudante de 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 pós-graduação lá se chama graduate student eu tinha recebia um dinheiro um dinheirinho lá de bolsa e dava pra comprar um carro um carro vagabundo um carro velho né só carro velho só tinha carro velho mas eles eram acessíveis as pessoas podiam comprar os carros mais antigos eles eram acessíveis né por 200 dólares por exemplo bom isso isso já 35 anos atrás né por 200 dólares comprava um carro que andava e passava no licenciamento ele era licenciado tinha a ver com pneu suspensão a parte elétrica né e por dentro aí todo destruído quer dizer o carro o meu primeiro carro a parte de trás o banco trazendo não tinha o solo era vazado era dos é não sei mas pode ser é porque lá tinha muito o inverno era muito forte tinha muita neve e pra você derreter a neve eles colocavam sal sal nas ruas pra você derreter a neve e o sal acabava com o carro né então mas a gente andava a gente se divertia lá é e curiosamente era grande parte era só entre estrangeiros praticamente não tinha americanos não os americanos não se misturavam mas eram pessoas bacanas normais tal mas simples né mas eles não se misturavam com os estrangeiros então era um grupo grande estrangeiro e a época foi boa é que o o essa essa parte que eu falei da música é muito interessante isso é realmente uma coisa muito bacana né o o filho o que eu soube uma certa época lá é que o filho do Miles Davis estudava na Eastman School of Music né só pra dar uma dimensão da coisa então é uma digamos não deixa de ser uma uma personalidade né então era era uma coisa bacana o 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 Sobretudo nos bares que eu ia com... Eu tinha um colega polonês e tinha um bar ali numa região mais assim, cujo 80% dos clientes eram negros, os músicos eram negros também. Aí, quando eles começaram a tocar a blusa, era muito bonito. Era muito bonito. Era muito bom. É uma coisa assim que inesquecível. Mas isso realmente não tem nada parecido no Brasil. O Brasil é outro esquema. Então, infelizmente, eu perdi essa... Deixou de existir para mim essa realidade. Mas é isso, gente. Está guardado na memória. Certo, professor. Agora a gente pode ir para a nossa última pergunta, que é... Qual conselho daria para um aluno do curso de física? Tá. Isso é uma pergunta importante. Acho que todo professor devia passar um pouco da sua experiência para os alunos. Então, o que eu acho que um aluno de física deve ter em mente é o seguinte. Primeiro que ele tem que ter... Novamente, são três itens que eu tenho aqui a mencionar. Primeiro que tem que ter muito trabalho. Muito trabalho e muita leitura. As duas coisas estão interligadas. Muito trabalho. Segundo, tem que ter muita paciência. Vocês... Acho que os alunos, hoje em dia, numa época em que tudo é muito veloz, as pessoas querem ter reconhecimento muito rápido, querem... Eles fazem... Não vocês, mas de outras áreas, né? Fazem startup, né? Querem logo ganhar dinheiro, aquela coisa toda. Então, hoje em dia, tem essa vontade de se obter o retorno de maneira muito rápida. Eu acho que não. Eu acho que para você ter um trabalho de relevância, você vai ter que ter muita paciência na sua vida. E terceiro, você tem que ter muita determinação. Você tem que estar determinado a fazer tal coisa. E quando você tiver aquela certeza que vem de dentro de vocês, né? Uma certeza que vocês percebem que ela... Que é muito forte em vocês, vocês têm que seguir. Tem que ter a determinação. E tocar o carro adiante, entendeu? É isso. A paciência... Eu, por exemplo... Eu... Quando terminou o curso de engenharia em São Paulo, tinha os meus amigos lá da engenharia, e nós nos reuníamos, né? Para conversar, né? Para nos divertir. Aí nós íamos comer pizza de fim de semana, né? Aí eu tinha uma bolsa da FAPESP de mestrado. Então, eu ia. Ia de ônibus. E os meus colegas, já naquela época, eles iam de carro, né? Um carro que tinham comprado, já estavam com salário e tal. E aí essa situação ficou bem um ano, um ano e meio, enquanto eu fiquei no Brasil, né? Depois eu fui para o exterior. Mas a gente tem que... A gente tem que... Ter um pouco de paciência, relegar ou relevar essa situação, né? Pensar que o retorno vem muito lá adiante. E vem. Entendeu? Se você trabalhar bastante, se você tiver muita leitura, se vocês tiverem muita paciência e muita determinação, alguma coisa vai... Você pode ter certeza que alguma coisa vai sair disso. Esse é um ensinamento que eu passo em função da minha própria experiência, né? Que foi assim que aconteceu. Hoje em dia é complicado falar isso. É complicado... Falar é fácil, mas é complicado para um aluno, um jovem, nem me refiro ao aluno, é um jovem, aceitar isso porque, como eu já disse antes, todo mundo quer um retorno rápido, quer... quer logo receber um retorno pelo trabalho que fez. É lógico, é isso natural. Não vou dizer que não seja. Mas tem que ter uma paciência para você ficar ali. e aí, uma certa hora, você vai ver que o seu trabalho, se vocês tiveram vontade, determinação, isso vai ter... vai ter... vai gerar frutos, né? Eu acho isso, pessoal. Tem que ter uma... Tá? Muito trabalho, muita leitura. Espero que todos tenham anotado. Eu achei excelente, professor. Obrigado. Obrigado. Bom, na verdade, a gente já falou que essa era uma pergunta, mas apareceu uma pergunta aqui do chat. na verdade, duas perguntas, as duas da mesma pessoa, e a gente vai fazer ela aqui para finalizar, então. As perguntas são do Leander Michels, vou botar aqui, para a gente ler. Professor, fui seu aluno em 2011, no curso de eletrodinâmica clássica, na pós-graduação do IEF da UNB. O que é importante para um profissional de física ter na sua formação? E quais são os desafios deles hoje? E ainda vou completar aqui com a segunda pergunta dele também, que foi, no contexto de hoje, o senhor recomendaria uma carreira acadêmica para um profissional, mesmo sabendo da situação atual das vagas nas universidades? Então, acho que as duas perguntas estão juntas. Rapaz, isso é complicado, viu? Isso é complicado. Eu me recordo do Leander, eu me recordo dele. isso é difícil, gente, viu? Lógico que a minha atitude, a tendência, a tendência que eu tenho é de recomendar, seguir carreira. Mas os desafios hoje são muito complicados e recomendar a carreira para um jovem hoje é terrível. É uma responsabilidade, né? Isso foi uma das coisas que me motivou a não mais orientar em doutorado. Porque a gente fica envolvido com a situação do aluno, de certa maneira, né? e o aluno depois não tem a quem recorrer, recorre ao orientador, o que é normal, natural, e vê as portas se fechando, fecha aqui, fecha ali. Mas, como eu disse, tem que ter paciência. Eu acho que acho que tem que ter paciência, mas eu eu sinto que eu sinto que é uma coisa pode ser um bico sem saída, né? Do aluno, infelizmente. Mas eu recomendo sim, viu, gente? Vocês vão me desculpar, mesmo que mesmo que o está muito escuro aí para vocês? Acho que não, né? Aqui parece que está escurecendo. Acho que eu estou escurecendo aqui, mas dá para continuar. Não, é que parece que o tempo está fechando aqui. Mas o gente, eu corro o risco de recomendar um jovem a seguir carreira acadêmica e física. Eu faço isso, sim. Tem pessoas que escrevem lá no arcaivo, aparece artigo de vez em quando, no arcaivo em física, na parte de RQC, né? Na parte de gênero relativo de quantum cosmology, que escrevem dando o seu endereço residencial, e eles estão ligados a um college. Estão ligados a um college e estão lá trabalhando em artigos de excelente qualidade. Conheço um, no caso. Eu me refiro a um deles que eu acompanho. Acompanho os artigos que ele escreve, né? Então, mesmo sabendo que as vagas estão realmente... que a situação está ruim para os alunos, com o governo não promovendo o avanço da educação, etc. Eu recomendo, viu, gente? Porque tem... Aparecem, surgem empregos nesses institutos federais. A verdade é que mesmo esses institutos federais estão abrindo vagas, de vez em quando eles abrem vagas. Não é de todo ruim trabalhar em instituto federal hoje em dia, tá? Não é ruim. Eu acho que seria uma possibilidade. Então, é um risco, eu corro o risco de recomendar uma carreira a vocês. Eu acho que isso envolve uma vida, quer dizer, a pessoa pode se realizar em física se ele tiver a disposição, né? A determinação. Então, eu recomendo. Eu sei disso, é complicado, gente, é muito difícil. Agora, eu acho que, voltando à outra parte dele, isso, o que é importante para uma profissão em física de transformação, olha, se for na física teórica, eu posso falar da física teórica, né? Eu acho que ele tem que ter um conhecimento sólido de eletrodinâmica, da teoria eletromagnética de Maxwell. Tem que ter um conhecimento muito bom disso, porque isso se aplica em praticamente todas as áreas do conhecimento tecnológico, né? Eu acho que tem que procurar ter uma formação sólida em tudo. O que eu recomendo, também, além daquilo que eu já falei antes, que o aluno tenha uma atitude de reflexão. O que é isso? Ele está lendo uma certa ideia, tem lá uma afirmação no livro, nas notas de aula dele, e tem que refletir sobre aquilo para ver se ele consegue entender aquela questão de diversas maneiras diferentes, se aquilo se encaixa em conhecimentos anteriores que ele já aprendeu. Então, refletir para ver se tem uma... Até você entender, por exemplo, que algumas coisas são princípios e não são... Não tem explicação física, então, você aceita... Quando você chega nesse ponto, você tem um certo conhecimento aprofundado, né? Não há como explicar tal coisa, então, isso aqui é elevado ao nível de princípio. o princípio de constância da luz, o princípio da equivalência das massas, inercial, etc. Então, eu acho que tem que ter reflexão, tem que ter um conhecimento sólido. O aluno tem que procurar ter um conhecimento sólido em tudo aquilo lá. Os desafios hoje são enormes, né, Leandr? Porque o... o desafio prático para um aluno, talvez prático, não é de natureza de conteúdo, né? É ter um emprego, né? Então, você vencer um concurso, mas, bem ou mal, os concursos andam existindo por aí e as pessoas têm que se reinventar e... eu não sei. Os desafios são imensos e eu acho que a pessoa tendo um conhecimento sólido, um conhecimento bastante aprofundado na sua área, ele vai se sentir valorizado. Eu acho isso. Mas você sabe que isso é uma questão sensível, né? Sensível porque isso afeta o aluno. isso é uma coisa que deixa o aluno inquieto, né? É complicado, viu, gente? Eu, infelizmente, não tenho uma resposta clara para isso tudo, não. E fico também devendo ao Leandr, né, uma posição mais clara porque ele sabe que a situação é muito difícil hoje em dia, né? É muito difícil. E a tendência são grupos se... se protegerem, formarem ali as suas comunidades fechadas, né? Então, digamos, um aluno que vai fazer um... conseguir tentar um postdoc fora, ele vai ter dificuldade porque ele tem outros postdocs que são de grupos próximos. Isso já existia na minha época em 1991, 92. Quando eu fiz um postdoc lá em Syracuse, eu via isso. Então, pessoas que eram mais chegadas lá o chefe de grupo, o professor Ashteker, eles tinham lá mais facilidade para conseguir postdoc, mesmo não sendo pessoas de destaque, inclusive tendo sumido do mapa, digamos, encerrado sua carreira acadêmica em física, né? Conseguir a postdoc e depois não seguir adiante, né? Então, é difícil, gente, viu? É difícil. É difícil. Infelizmente, eu não sei muito como promover o otimismo nos alunos, mas eu procuro ser otimista e dizer que, bem ou mal, surge uma vaga no Instituto Federal aqui, no outro Instituto Federal ali, né? Às vezes, numa faculdade, numa universidade mais afastada, nas universidades estaduais, de vários estados, né? Tem o seu conjunto de universidades estaduais. Então, tem que ficar atento, sabe? E tem que ter persistência. Eu acho, mesmo correndo o risco de encaminhar o aluno para uma situação de indefinição, eu recomendo perseguir a carreira acadêmica. É isso. É difícil, né? Legal. Agradecemos, professor. E o Pet Física agradece a sua participação. Todos aqui foram bem divertidos. Espero que o senhor tenha gostado do estado por nós. Muito obrigado, gostei muito. Agradeço a vocês a oportunidade de passar um pouquinho só da minha experiência aí. E muito obrigado mesmo pela oportunidade, viu? Eu agradeço vocês aí. Muito obrigado, professor. Agora é só desligar aqui, né? Isso, acabamos. Até mais, gente, no YouTube. Se vocês quiserem conferir nossas outras entrevistas, está tudo no nosso canal. Não esqueçam também de deixar o gostezinho aí para ajudar a gente a crescer. Então, obrigado, gente. Até a próxima entrevista. Até logo. Tchau.